Está bem vazia assim porque eu hoje estou fazendo a filmagem aqui no domingo Porque durante a semana é impossível Uma loucura o trânsito aqui Aqui a Praça da Bandeira A praça está cercada aqui, estou fazendo a reforma Casarão amarelado aí à direita Essa é a prefeitura de Feira de Santana Isso aqui é a Getúlio Vargas, é uma das maiores avenidas aqui de Feira de Santana Onde era realizado o Micareta Micareta, para quem não sabe, é o mesmo carnaval Só que o carnaval é em Salvador E aqui em Feira é Micareta E aqui está A gente tem que ir embora Música Então pessoal, está aí como eu prometi Esse videozinho aí Para matar a saudade dos conterrâneos Valeu, aqui eu vou Finalizando meus vídeos aqui na Bahia Quero deixar um abração Para cada um de vocês Que Deus abençoe a todos, a cada um dos seus familiares E é isso aí, até o próximo Valeu, fui!